Olá meninos e meninas, tudo bom? Professor Douglas, professor de Geografia do nosso projeto pré-ENEM, certo? Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, também uso barba curta e tenho óculos de hastes largas, então esse que eu escrevi aí sou eu, tá? Tu já sabe, todo início de aula eu já deixo para ti aqui os meus contatos, meu Instagram e meu e-mail, tu tem alguma dúvida, tu tem alguma questão aí que tu queira solucionar, entender um pouco melhor, entre em contato, não vai para tua prova com dúvida, certo? Vai empoderado da melhor maneira possível do nosso conhecimento para poder sanar resolver as questões e conseguir a tua vaga aí na universidade, tá? Agulizado, tá aí então meu Instagram, tá aí também meu e-mail e junto comigo tá o professor Ernesto, né, que me ajuda sempre a construir as aulas para o nosso projeto aí, tá? Aula então 27, vamos ver o que a gente vai ver então na aula 27, vamos continuar então com o Oriente Médio já entrando na revisão, então como a gente está indo já para o nosso final, então a gente tem que dar uma revisadinha, né, e ver uma questãozinha que ficou ali da aula passada. Olha lá, o que que ficou da aula passada, tá? Justamente essa questão aí do Irã, tá, agulizada, do Irã, então as diferenças religiosas, né, que o Irã tem, o Irã é o único, único não, é o país, né, majoritário, né, majoritário, onde tem os xiítas, né, a gente já viu o que que é um xiíta e o que que é um sunita. Então o Irã, ele é relacionado, então, a esse poder dos xiítas, né, então nós temos os ayatolás, né, dentro dessa ótica aí, o ayatolá Khomeini é o grande, a grande pessoa, né, o grande responsável, né, por essa revolução. Então, na década de 70, tinha um outro presidente, né, no Irã, ele era muito ligado às questões do Ocidente, né, então ele era bem ocidentalizado, no Irã, as mulheres andavam com roupas ocidentais, né, saias, cabelos tranquilos aí, sem aquelas vestes típicas, tá, então na década de 60, entra, né, no, 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 no poder, esse, essa galera, né, dos ayatolás, principalmente o ayatolá Khomeini, ele faz a revolução, retira, então, o presidente que estava naquele momento, né, e ele é ajudado muito pelo, pelo, pelo pessoal da União Soviética, né, pelos comunistas daquela época, e acaba, então, chegando ao poder e regride algumas coisas, então, qual a diferença básica entre esses chiítas e os sunitas, né, os chiítas, então, eles vão seguir o que uma pessoa fala, então, o ayatolá vai falar, aquilo que ele relacionar vai ser a grande lei, vai ser a grande questão, então, hoje, por exemplo, né, nós estamos tendo algumas revoltas relacionadas às mulheres, né, que não querem usar aquela roupa, ou querem um pouco mais de flexibilidade sobre aquela roupa, né, que elas têm, relacionado a isso, tá, então, eles estão tendo essa, essas revoltas, né, das mulheres, pedindo um pouco mais de liberdade. O que que acontece, tá, o Irã, então, ele era a grande, a grande nação responsável aí pelo, responsável não, que se ligava também diretamente aos Estados Unidos. Quando entra o ayatolá, ele se volta contra os Estados Unidos, né, contra o ocidente, e aí, então, os Estados Unidos precisam, né, começam a olhar para um outro cara, né, para um outro que é o Iraque, então, chega ao poder, por exemplo, tinha acabado de chegar ao poder, então, Saddam Hussein, ele recebe muito apoio dos Estados Unidos, justamente, para tentar frear, né, o, o, a questão do Irã, tá, daí, então, vai ficar essa, essa questão entre Irã e Iraque. Hoje, né, nós temos a Arábia Saudita, né, que estão lutando diretamente entre si sobre o poder geopolítico desse local, tá, dessa região, que é o Oriente Médio. Então, hoje, nós temos várias guerras, né, e cada um deles, cada uma dessas, dessa, desses povos que estão reguerriando, eles vão ter um apoio, né, então, vai ser entre o Irã e entre a Arábia Saudita, principais aí, tá. Nós temos essa rivalidade entre o iraniano, né, e o saudita, é um conflito, então, desse, atual, né, um conflito bem atual, certo, cada um com seus aliados, né, o Irã, então, tem os, resbolar, né, entre outras, e aí, por aí vai, certo, dentro do próprio Egito, também, né, então, faz parte com essa questão. E aí, eu trago algumas questões aqui para vocês, tá, quer entender mais sobre a revolução iraniana, tá ali, então, o QR Code, né, que vai direcionar vocês justamente para um texto, né, sobre essa revolução iraniana, como foi aquela coisa toda, aponta aí o teu celular, certo, e entende um pouco mais sobre essa revolução. E aí, eu trago aqui, vai mostrar para vocês o mapa, né, sobre essa, esses países aí, esses dois países que estão dominando aí na geopolítica no local, tá, forças do governo, essas questões aí, que nós temos justamente os chiítas, né, e os sunitas, principalmente relacionado a isso, tá, meninos e meninas? Vamos passar, então, mais um aqui, vamos ver o que vai cair. Vamos entrar já em revisão. Primeira questão, então, é a rotação da Terra, né, vamos fazer, falar um pouquinho dessas, dos dois grandes movimentos da Terra, né, então, a rotação dura 24 horas, tá, então, ela vai dar os dias e as noites e também, né, o fuso horário, certo, então, a gente precisa ter essa questão do fuso horário e é quem dá, é a rotação. Já a translação, o movimento, né, em torno do Sol dura 365 dias, uma informação importante também, mais seis horas. O que a gente faz com essas seis horas? Deixa num banco a cada quatro anos, então, vai surgir um dia a mais, certo, e aí a gente consegue descontar. Resultado direto, as estações do ano, então, o movimento de rotação junto, né, com essa inclinação do eixo da Terra, nós vamos ter as estações do ano, tá, gurizada? E aí, como eu falei para vocês, nós vamos ter os fuso horários para fazer o cálculo de fuso horário, ele é bem simples, tá, pessoal? Hemisférios diferentes, então, a gente soma as longitudes, tá, sempre vai ser relacionado da longitude. Se os dois estiverem no mesmo hemisfério, então, a gente subtrai as longitudes, isso quer dizer, está no hemisfério leste, os dois, as duas, os dois pontos, a gente subtrai eles, tá, está no hemisfério diferente do outro, a gente consegue, é, a gente consegue somar, tá, e aqui tem um ponto importante, se eu vou de oeste para leste, eu somo horas, tá, eu somo de oeste para leste, eu somo horas, né, eu estou indo de oeste para leste, eu vou somar quantas horas ali, quantos fuso horários nós tivemos. E de leste para oeste, eu vou diminuir esse fuso horário, esse horário, certo, então, estou indo de leste para oeste, então, eu vou diminuir. E aqui eu trago uma imagem que vai mostrar para vocês, aqui embaixo, ó, sobre a linha internacional de datas, a linha internacional de datas, ela só muda a data, tá, se está no horário, não muda o horário, só muda o dia, então, se eu vou, né, de leste para oeste, ó, eu diminuo, aumento um dia, tá, então, eu vou de 31 para 1º de janeiro. Já que eu vou de oeste para leste, eu ganho um dia, certo, então, aqui, eu aumento aí esse dia aí, tá, gurizada, então, eu vou do 1º para 31 e de leste para oeste, eu vou, né, natural, de 31 para dia 1º, certo, gurizada, então, lembra disso aí, tá aí, então, a linha internacional de datas, pode cair lá na tua provinha, eu vou passar mais um slide aqui, e aí a gente entra nessa questão das linhas imaginárias, tá, que são os paralelos e os meridianos, tá, a linha, a gente chama ou de paralelo ou de meridiano, paralelo, então, eles são paralelos ao Equador, certo, vão para o polo norte, vão para o polo sul, e os meridianos, então, eles vão de leste para oeste, né, eles, a partir do meridiano de Greenwich, né, eles vão sendo contados, tá, a distância que essas linhas têm em relação aos seus marcos, a gente vai chamar ou de latitude ou de longitude. Latitude é a partir do Equador para o norte ou para o sul, então, é a distância que o paralelo tem em relação ao Equador, a gente chama isso de latitude. Longitude é a distância que esses meridianos vão ter em relação ao meridiano de Greenwich, que é o marco zero, certo, da longitude, é o meridiano de Greenwich, e aí a gente acaba colocando essa relação, tá, gurizada? Eu trago aqui para vocês as duas imagens, olha, está passando aí para vocês justamente essa imagem bem explicativa, né, sobre a latitude e a longitude, então, a latitude é a, esse ângulo aqui que forma, né, os paralelos em relação ao linho do Equador, e a longitude, né, é o ângulo que essa linha chamada meridiano forma em relação ao Greenwich, tá, gurizada? Vai ter, então, um ponto, vou ter um meridiano e um paralelo se cruzando, e aí nós vamos ter a latitude e a longitude também se cruzando, tá, gurizada? Vamos pegar aqui, por exemplo, a latitude, latitude 40, né? Qualquer ponto que eu estiver nessa linha de 40, que está mostrando ali para vocês, eu vou estar desse paralelo, eu vou estar à distância de 40 graus do Equador, tá? E se a gente pegar aqui, vamos supor, o meridiano 10, 10, ó, qualquer parte desta linha 10 aqui, eu estou a uma distância de 10 graus em relação ao meridiano de Greenwich, tá, gurizada? Então, essa, isso é importante, linhas imaginárias, elas são importantes para a gente ter a nossa localização no planeta. Vou passar aqui mais um, então, mais um slidezinho, e aí a gente entra, né, isso é importante para a gente saber, e aí a gente vai planificar, né, o nosso planetinha e a gente vai fazer mapas, né? E o que é um mapa? Corresponde, então, a essa representação gráfica, esse desenho do espaço real, tá? E ele vai seguir algumas ordens, ele vai seguir algumas relações sobre isso, tá? E aí a gente tem os tipos de projeção, como é que a gente vai projetar esse sistema circular, né, essa bolota, num sistema de papel? Então, a gente vai ter essas questões aí. Primeiro, quem faz bem, começa a desenhar o Mercator, tá? E ele faz, justamente, um desenho mais fiel, né, possível, ele tenta manter a forma, tá? Não o tamanho, tanto é que se a gente comparar Peters com o Mercator, que o Peters, então, ele é, ele tenta manter o tamanho, certo? De forma um pouco aquela forma, mas ele mantém o tamanho. Se a gente pegar, por exemplo, aqui nós temos Mercator, olha o tamanho da Groenlândia, tá? É bem maior do que o Brasil. Agora, se a gente for para a realidade, olha o tamanho do Brasil e olha o tamanho da Groenlândia. Essa é a questão do Peters e do Mercator. Mercator mantém a forma, né, distorce o tamanho. Peters mantém o tamanho, disforma essa parte da forma, tá, agonizado. Uma coisa importante, né, dentro dessa, dessa, que pode aparecer para vocês, eu trago um mapa, né, que é a anamorfo, tá, pessoal? Ele vai distorcer o mapa para poder colocar um dado. Aqui está um dado sobre Covid, por exemplo, né, na época era, era de 3 do 5 de 2020, a 9 do 5 de 2020. Os casos de Covid. Então, aqui mostra o mapa para vocês real, né, e aqui está a anamorfose, tá, que é a forma aí que eles colocaram. O que a gente consegue entender? Que existe um dado, né, e esse dado é o seguinte, São Paulo tem maior quantidade, Ceará tem bastante também, né, essa parte aqui do Nordeste tem bastante casos aí de coronavírus. Rio de Janeiro também, né, nessa época. Então, ele deforma o mapa para poder colocar um dado, certo? Então, aqui tu tem dois, dois dados, né, tu tem um que é a localização e o outro é o tamanho, né, do, do, relacionado a isso. Cai seguido, né, já vi isso aí algumas vezes, mapas relacionados à anamorfose. Pode ser de várias formas, ele vai fazer ali, tu tem que ver, compreender o que que está rolando, tá, gurizada? Vamos passar mais um aqui? Olha lá, e aí nós entramos no estacionamento remoto, né, que é uma ferramenta importante hoje no controle, né, e obtenção de dados em tempo quase real, tá? Então, é esse conjunto de técnicas e tecnologias, né, relacionados para mim ter um dado de forma de contato sem o contato direto. Então, o que que a gente faz? Tem os satélites, né, e eles ficam captando, né, essas ondas refletidas. E aí eu mostro para vocês como é que funciona. Aqui embaixo vai mostrar, ó, o Sol, então, incide, né, sobre os, os, as superfícies e cada uma das superfícies vai ter uma forma diferente aí de refletir, né, esse, esse raio solar ou absorver e, e, e mandar outros tipos de raio. O nome disso a gente chama de albedo, certo? A taxa de albedo vai ser essa, essa diferença entre a forma que se reflete a luz solar, né, a energia solar, e aí tu vai colocar um receptor no, no, no satélite, né, e cada onda desse receptor vai mostrar isso aí. E aí eu trago algumas formas aí para vocês, tá, esse aqui são os satélites do NOAA, né, que tira a foto dos Estados Unidos, e aí eu trago uma para vocês, né, sobre as queimadas na, em agosto de 2019. Olha aqui, ó, tem bem os pontinhos aqui vermelhos, não sei se vai conseguir mostrar para vocês, mas essas manchas brancas, vamos dizer assim, são fumaça, tá, pessoal? Então, o que que mostra aqui? Nós temos fogo, nós temos fumaça, aquela coisa toda, tá? Aqui já é um, uma, uma, um recorte um pouco mais refinado, né, perde um pouco dessa, dessa questão aí de, de pixel, tá, que é o tamanho ali da, da área que eu tô pegando. Olha lá, tá mostrando para vocês justamente isso, né, essas, é, fumaça, né, essa, essa mancha branca, então a gente consegue quase que em tempo real pegar aí a quantidade de, de desmatamento que se tem, tá, pessoal? Vai mostrar na outra lá, agora vai mostrar o outro aqui, também uma imagem um pouco maior, e aí vai mostrar a diferença entre as nuvens e a fumaça. A fumaça, ela é mais, menos densa, vamos dizer assim, né, ela é mais fina, né, e já as, as, as nuvens, elas já são mais volumosas, né, tu consegue ver ali um branco mais branco, vamos dizer assim, já a fumaça é um, é um cinza, tá, pessoal? Então, também tem essas, essas formas de observação, claro, que vai ter o olho treinado, né, para identificar o que que uma uma questão é, se é, se é nuvem, se é fumaça, tá, pessoal? Então, vamos passar aqui mais um, censuramento remoto, é essa questão aí que vai nos pautar hoje. E aí nós entramos, então, dentro dessa parte interna do planeta. Então, nós temos a parte interna do planeta, ele é bem dividido entre núcleo, manto e crosta. Ele é bem dividido em relação a isso. Aí nós vamos ter a divisão geoquímica e a divisão geofísica. A geofísica vai colocar a litosfera, essa parte bem externa, que a gente chama de crosta na geografia, a gente vai chamar de litosfera. E o manto vai ser dividido em algumas partes na geofísica, que é a astenosfera, que vai ser essa concepção diferente. Já na geoquímica, nós vamos ter o manto superior e o manto inferior, que é toda essa magma, toda essa rocha derretida, que ela vai entrando em contato e vai virando essa cauda. Uma coisa importante que nós temos que lembrar, que no manto é a única parte líquida, nós vamos ter uma coisa chamada célula de convecção. Grosso modo, lembra que eu falei para vocês, esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Então, vai ser quem vai movimentar essa crosta terrestre, que ela é dividida em partes, a gente chama essas partes de placas tectônicas. E aqui eu trago para vocês uma imagem mostrando as diferentes etapas do nosso planeta. Nós tivemos o Pangeia, que era toda a massa terrestre unida. A gente chamava isso de Pangeia. Daí ela começa a se fragmentar. E aí ela divide em Goduana ao sul e Laurase ao norte. Depois ela vai se fragmentando, fragmentando até os dias de hoje. Nós temos aí a formação atual dos nossos continentes, dessa massa de terra seca. Então, lembra disso aí. Pangeia é o primeiro, Goduana e Laurase se dividem em Goduana e Laurase e, posteriormente, nos atuais continentes. Vamos passar aqui mais um. E aí, como eu falei para vocês, essas placas tectônicas vão ter limites, seja um limite divergente ou convergente. E aí o divergente é o clássico, onde nós temos bem embaixo dessas placas as células de convecção empurrando essas placas, fazendo com que elas se dividam. Vai formar grandes fendas, grandes rachaduras na crosta terrestre, e, principalmente, acima dessas rachaduras, nós vamos formar também oceanos, porque você vai ter um rebaixamento dessas placas tectônicas. Elas vão ser estiradas, vamos dizer assim. Já o convergente é onde nós temos aproximação, é onde uma está batendo contra a outra, e esse choque vai produzir cadeias montanhosas. E aí nós temos dois tipos de contatos convergentes. Continental-oceânica, isso quer dizer uma placa oceânica contra uma placa continental, essa placa continental vai soerguer, e a placa oceânica vai entrar de novo no manto, isso a gente chama de zona de subducção, isso quer dizer que ela volta ali para ser reciclada. E nós vamos ter também continental-continental, que são duas placas super densas, uma vai sobrepor a outra, não vai ter uma zona de subducção tão bem formada quanto essa continental-oceânica. E aí nós vamos ter o teto do mundo, quando nós temos essa continental-continental, nós vamos ter os picos mais altos que nós temos do planeta. E a transformante é uma passando pela outra, é como se fosse uma via de mão dupla, uma passando pela outra. E aí eu trago para vocês as imagens desses limites, o limite divergente, o limite transformante, e o limite convergente, formação também relacionada de vulcão, aquela coisa toda, vai ter uma linha direta com o magma. Está agorizado? E aí algumas questões relacionadas a isso, a orogenia e a epirigenia, está agorizado? Essa orogenia, então, quando nós temos a... ocorre no sistema horizontal. Isso quer dizer que ele vai ter um rebaixamento desse sistema relacionado a esse limite. Então, seria mais no meio da placa, essa parte orogênica. Para vocês terem uma ideia, vai rebaixar o solo naquele local onde está ocorrendo. O Pantanal, a formação do Pantanal, ela está relacionada à orogenia também. Como as placas tectônicas sul-americanas acabaram se colidindo, formando os Andes, uma resposta disso aí foi justamente o rebaixamento daquela região que a gente chama do Pantanal. Já a epirigenia é justamente a formação dessas montanhas. Relacionado a isso. Vamos passar mais um aqui. Intemperismo. O que é o intemperismo? E aí nós temos toda essa formação dessas rochas, dessas cadeias... dessas cadeias montanhosas. E aí agora nós vamos ter justamente a deformação delas. Nós vamos ter a modelagem delas. Então, nós temos o intemperismo. O intemperismo é quando essa rocha é degradada. Pode ser por três formas. Química, física ou biológica. Vai formar o sedimento, que seria aquela areia, vamos dizer assim, de forma mais grosseira. A erosão é o transporte. E aí esse transporte pode ser por água, por vento, por ação propriamente também glacial, entre outras coisas. Quando é por água, agorizada, seja por um rio ou por chuva, nós vamos ter dois tipos, a ravina e a vossoroca. Já vi isso acontecer. Diferença entre elas. A ravina, ela é profunda, mas não chega no lençol freático. Já a vossoroca, ela é bem profunda e chega no lençol freático, vai formar ali um riacho, um córrego, aquela coisa toda. E aí eu trago aqui para vocês uma forma, uma imagem que vai mostrar para vocês. Primeiro, você tem o intemperismo, a ação de degradação dessa rocha. Depois, você tem a erosão, que é o transporte desse sedimento. E, por final, você tem a sedimentação, que é o depósito desse sedimento. Então, você tem essa formação aí. Agorizada. É bem assim que vai funcionar. Vamos ver aqui mais um, então. E aí nós entramos na circulação geral da atmosfera, agorizada, que é o que nos rege a questão do tempo e do clima. Tempo e clima. Clima é aquilo que a gente vai esperar. Quando está no inverno, a gente espera, então, mais frio, aquela coisa toda. E o tempo é o que está no momento, se está com sol, se está com chuva, aquela coisa toda. Está agorizada. E aí, então, eu entro para vocês sobre essa circulação geral da atmosfera. Nós temos massas de ar, essas massas de ar, e, então, elas vão se chocar. E aí nós temos as regiões que elas vão se formar. Quanto mais perto do Equador, mais quente vai ser. Vai ser uma massa de ar quente, possivelmente uma massa de ar úmida, porque se você tem mais calor, você tem mais vapor da água, aquela coisa toda. E aí nós vamos ter as divisões dentro desse nosso planeta, justamente sobre a ótica da temperatura. Quanto mais perto, então, do Equador, mais quente, quanto mais perto dos polos, mais frio, pessoal. Então, nós vamos ter essa divisão. Perto do polo, entre 30 norte e 30 sul, nós temos a zona tropical, então, nós temos a atuação de uma célula chamada célula de Hadley. Está agorizada? Que ela é muito forte dentro dessa ótica aí. Os ventos dentro da célula de Hadley, que vão para o... dos trópicos para o Equador, a gente chama de ventos alíseos. Então, esses ventos alíseos transportam essas temperaturas, essa umidade, e aí vai formar uma zona de convergência, esses ventos vão convergir para o Equador, e aí nós vamos formar uma zona de convergência onde vai chover muito, vai ter muita atuação dessas relações. O que vai dar isso aí? As massas de ar. Essas massas de ar vão ser responsáveis, como eu falei para vocês, ao tempo. Então, quando nós temos a formação dessa massa de ar, ela vai carregar no seu DNA, na sua gênese, de onde ela veio, as características. Se ela foi produzida, vamos dizer assim, dentro do oceano, ela vai ser úmida. Se ela for produzida dentro da parte seca, ela vai ser seca. Se for em uma parte mais quente, vai ser uma massa de ar quente. E aqui eu trago os tipos de massa de ar. E aí o Brasil, nós temos essa relação muito forte com o inverno. E aí, no inverno, nós temos a massa de polar Antártida atuando, que ela consegue empurrar frio quase lá no Equador, levando aquilo que a gente chama de friagem. Também vai ser a tropical Atlântica, que justamente vai trazer umidade para essa região aqui. Está agorizado? Foi uma aula densa, por enquanto. Certo, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Não fica com dúvida e partiu passar. Não fica dessa pissed lá. Anim! É! Música 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 Música